É o Luanzinho, na de solferinha Tá pra lá e pra cá Perdendo seu tempo, procurando amor Aonde não tem sentimentos, em bocas erradas Tá se envolvendo, eu tô vendo Que por mais que tu tente, não tá me esquecendo E o pior que eu, tô do mesmo jeito Ficando com gente, nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em cama separada É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em camas separadas Pesada demais, Luanzinho Toca, menina Na de solferinha Tá pra lá e pra cá Perendo seu tempo, procurando amor Aonde não tem sentimentos, em bocas erradas Tá se envolvendo, eu tô vendo Que por mais que tu tente, não tá me esquecendo O pior que eu, tô do mesmo jeito Ficando com gente, nada a ver Achando que assim vou superar você É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em cama separada É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em cama separada É cada ficada errada Sessão de DP no rolê A gente vai tentar de tudo e não vai dar em nada Eu e você não dá certo em cama separada É o Luanzinho E nada de cima O Ferinho É o Ferinha E o Luanzinho É 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 o Luanzinho